Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez trazendo um vídeo hoje pra vocês, hoje estou aqui no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza, no Ceará, vou fazer pra vocês mais um vídeo e vou prestar homenagens e convidências a uma pessoa, tá? O vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar o túmulo do vice-prefeito da cidade de Morrinhos, tá? O Ayrton Rocha Bruno Júnior, certo? Eu já estou aqui caminhando já em direção, tá? Ao túmulo, vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, o Ayrton Rocha Bruno Júnior, ele foi prefeito, né? Prefeito reeleito da cidade, né? Do município de Morrinhos, aqui no Ceará, ele que tinha 37 anos e faleceu, né? Infelizmente, ele faleceu vítima de um acidente de carro, né? Ele e o secretário de Finanças, Marcos Aurelo Carneiro, de 42 anos, eles morreram na madrugada do domingo, 7 de janeiro de 2007, em um acidente automobilístico, que aconteceu em um trevo da rodovia BR-222, 223, já na entrada do município de Sobral, a 230 quilômetros de Fortaleza, certo? O acidente, gente, ele aconteceu, né? Por volta das duas horas da madrugada, certo? Ayrton, ele guiava, né? A sua... O Toyota Raidu, quando, ao chegar no trevo, subiu o meio fio e perdeu o controle, né? Da direção. Aqui, a caminhoneta capotou, né? E ele veio... Ele veio... Teve morte imediata, né? Porque ele foi arremessado, né? Pra fora do veículo. Marcos também, né? O secretário, também morreu ainda no local, sem receber o socorro médico. Isso conforme relatos de testemunhas. No veículo também estava, gente, Antônio Reginaldo Vasconcelos, de 26 anos, funcionário da prefeitura de Morrinhos. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Sobral, com uma pancada na cabeça e uma fratura no braço. Gente, eu estou aqui plantando o túmulo do ex-prefeito de Morrinhos, tá bom? O túmulo dele, gente, fica aqui no cemitério Parque da Paz, tá? Setor G. Setor G. E em quadra 74, já sigo 2. Estou procurando aqui. Esse cemitério é muito grande, muito extenso. Vamos ver aqui. Setor G. Em quadra 74. Vamos lá, gente. O jazigo dele, do ex-prefeito de Morrinhos, é o jazigo número 2, tá? Deixa eu ver. Eu acho que eu já passei. Está para cá, gente. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês aqui, o jazigo. Aqui está, gente. Vou mostrar para vocês. O túmulo do ex-prefeito de Morrinhos, Ayrton Rocha Bruno Júnior. Nascido no dia 7 de janeiro. Não, gente. Perdão. Aqui, esse que eu ia falar, de 7 de janeiro, é com certeza desse David. Ayrton Rocha Bruno Júnior já não tem mais a data. Mas ele faleceu no dia, se eu não me engano, 7 de janeiro de 2007. Agora, a data de nascimento eu já não sei. Mas aqui está, gente. Esse é o túmulo do ex-prefeito de Morrinhos. Morrinhos, que faleceu em um terrível e grave acidente em 2007. Fiquei aqui no cemitério Parque da Paz, Fortaleza, Ceará. E a gente fica aqui, deixa a nossa homenagem a ele. Tá bom? Então, mas, galerinha, é isso. Esse vídeo de hoje é uma sugestão, tá? De um seguidor. E é isso, gente. Vocês podem mandar sugestões, que assim que der, a gente vem fazer o vídeo com certeza, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.